Isso mesmo, eu acho o fim da picada. Voltar pra minha casa e descobrir que eu tenho que conviver com você debaixo do mesmo teto. Você ainda precisa me provar que merece o amor da minha filha Melinha. Papai, essa implicância de novo não, né? Eu estou na minha casa e tenho o direito de manifestar. Ainda mais se for pra defender a felicidade das minhas filhas. Da sua, da Clara e da Sofia. Ai, papai, pelo amor de Deus, para com essa conversa por aqui, tá? Não vou parar, coisa nenhuma. Esse sujeito ainda me deve satisfações. Eu não vou brigar com o senhor. Principalmente nesse estado. Que estado? Ah, não venha com desculpa, porque eu estou recém saído do hospital só pra fugir da conversa. Eu vou descascar o senhor sim, professor Eduardo Feitosa. Afinal de contas, o que é que você quer da vida? Ou nem sabe? É que se eu tô querendo me provocar, me ofender, não adianta. Para de negar-se. Ah, rapaz. Afinal de contas, qual das minhas duas filhas você quer? Você estava apaixonado pela Clara quando eu fui pro hospital. Aí eu saio de lá e te encontro aqui com a mesma cara de sonso, casado com a Amelinha. Afinal de contas, qual das minhas filhas você quer? O senhor não lhe diz respeito. Eu sou pai delas. Não, pai não. Pai é outra coisa. Pai ensina, educa, protege, é amigo. Pai? Você não tem a maior noção do que seja isso. Edu, papai não está em condições. Antes eu posso não ter sido um bom pai, mas agora eu não quero saber de safadeza com as minhas filhas. Antes eu não sabia que a Clara tinha o meu sangue, mas agora você vai ter que respeitar ela também. Se você quer ficar com a Amelinha, deixa a Clara em paz. E se quiser ficar com a Clara, por que é que você está aqui fazendo ordem com essa tonta? Papai, para! Quem é o senhor para me dar lição de moral? O fazendeiro inescrupuloso, o empresário seu negador, vai acertar suas contas com o físico e com as pessoas que o senhor deixou para trás antes de pensar em levantar a voz comigo. Os meus assuntos com a Clara e com a Amelinha, eu não vou discutir com o senhor. E tem mais uma coisa, já que a gente vai ser obrigado a viver debaixo do mesmo teto, vamos nos limitar a ser civilizados, a falar bom dia, boa tarde, boa noite, apenas, às vezes pensando melhor, nem isso. Olha aqui, rapaz, você me respeite, porque eu sou capaz de lidar... Capaz de nada, cão que ladra não morde, seu João. Aí, Matheus, eu achei que a Dois Melada estava falando o que eu estava sentindo, mas não, ela teve um treco, eu nem reparei. Isso é uma anta mesmo, agora se ela tiver alguma complicação por falta de socorro... E aí não vou me perdoar, nunca ia dar a Silva. Eu também não, eu também não. Então, doutor, o que houve? Como é que ela está? Como é que está a Dois Melada? Oh, minha santa. Oh, minha santa. Pelo amor de Deus, faz esse bebê parar de chorar. O que foi? O que é que o meu neto tem? Se acalma, vai, bebê, se acalma. Se acalma que o bicho papão já vai embora. Vai saindo de fininho, sai de fininho, vai. O que foi, Amelinha? Você está me mandando sair? O pessoal não se dá conta das besteiras que você faz, não? Primeiro essa agitação toda, depois quer bancar o protetor dos poceiros. Depois essa briga sem razão com o Edu. Sem razão não. Porque o senhor só inventou essa briga porque o senhor está preocupado com a Clara. E você acha normal o Edu estar casado com você e gostando da sua irmã? Eu não aguento mais. Ela não é minha irmã. Ela é sua filha e o filho é bastarda. Você não reconhece nada que eu faço, pai. Você só faz criticar a sua verdadeira filha. Nada que eu faço te agrada. Olha aqui, te dei um neto homem. Cuidei da sua fazenda. O seu sonho, papai, o projeto Vitória, a sua hidrelétrica que você sempre sonhou, daqui a três meses está pronta. Tá? Então fique satisfeito com isso. Agora não se meta com a minha vida com o Edu. O que ele sente ou deixa de sentir por mim ou por aquela lá, pode deixar que é problema meu. É, o Edu é problema seu mesmo. Agora o projeto Vitória é comigo e eu já mandei parar as obras. Como é que é? Eu desisti de construir hidrelétrica, minha linha.